Pois bem, pessoal, já deixei pronto aqui um formulário para a gente testar alguns atributos, algumas funcionalidades que o HTML5 trouxe para nós. Então, aqui criei uma tabela, botei a opção nome e e-mail, e do lado aqui eu vou lá na minha aba Forms e vou pedir para criar um Text Field. Vou dar um OK, vou lá no e-mail e vou também pedir para criar um Text Field. Depois, aqui embaixo, padrão de todo formulário, vou pedir para criar um botão. O que eu vou estar mudando aqui? O valor do botão, lá embaixo vai ser enviar, o nome aqui desse meu Text Field, para ele não ficar Text Field, eu vou chamar ele de nome, e o segundo eu vou chamar de e-mail. Porque diz, fala a respeito do e-mail, ok? Então, dei nome para esses campos do formulário, que se a gente for ver lá no código, são os inputs. O que ocorreu de novo aqui? A gente pode colocar, por exemplo, dentro aqui do input, Então, eu vou colocar no meu primeiro input, ali, que é o de nome, eu vou colocar um atributo chamado Place Holder. Então, vou botar aqui, digite seu nome. Ele vai ser um campo de texto que vai aparecer aqui no campo. Para o e-mail, eu vou fazer a mesma coisa. Só que daí o texto do Place Holder, na realidade, ele vai ser, digite seu e-mail. Antes de pedir para testar, eu vou pedir que esse campo, vou usar um atributo require, seja requerido. E vou pedir que esse campo de cima também, além do Place Holder, ele também seja um campo requerido. Ou seja, eu estou fazendo uma validação aqui no cliente. Vamos ver como é que fica lá no browser. Vou testar no Firefox. Eu estou com o Firefox 4.0, então, o suporte HTML5 dele é bom. Cliquei no enviar. Como esse campo é requerido, ele me diz, por favor, preencha esse campo. Preenchi, cliquei no enviar. Esse campo também é requerido. Por favor, preencha esse campo. Então, aqui vocês têm essas opções aqui importantes. O que mais que eu posso estar fazendo? Eu posso estar pedindo que o meu campo de e-mail, em vez de ser do tipo text, ele seja, o type dele seja do tipo e-mail. Então, por padrão, o type é text, mas com o HTML5 eu tenho um type e-mail. Ok? Vamos testar lá no Firefox. Vou salvar. Vou digitar alguma coisa aqui. Enviar. Por favor, preencha esse campo. Preenchi, enviar. Por favor, forneço o endereço de e-mail. E enviar. Ok? Então, algumas funcionalidades importantes que vocês podem estar empregando. É alguns pequenos atributos. Deixei aqui visível para vocês depois darem uma estudada, né? Lá dentro do site do HTML3 School tem uma parte que fala só de HTML5. Entrando no HTML5, vocês têm uma parte que fala só de formulários. Do a dica, vale a pena vir aqui e dar uma olhada. O que tem que ser feito? Tem que ser testado em alguns browsers. No Firefox 4.0 a gente sabe que ele está funcionando muito bem. Agora tem que ser testado, por exemplo, no IE, no Opera, no Chroma funciona muito bem, no Safari, ou em outros browsers, que vocês sabem que o usuário vai estar navegando no site de vocês. Ok, pessoal? Uma boa dica. Uma boa sorte para vocês.